Nesse vídeo eu preciso construir a Arca de Noé pra salvar todos os mobs do jogo que vão ser atingidos por um tsunami gigante. Mas tem um problema, eu tô no Minecraft Hardcore e eu não posso morrer porque se eu morrer eu vou ter que sair do servidor. E eu só tenho 24 horas pra construir a Arca de Noé antes que o tsunami chegue e todos os animais fiquem embaixo da água. Só que pra terminar minha arca eu preciso conseguir madeira, preciso trazer todos os animais pra dentro dela e preciso descobrir um jeito de fazer a arca flutuar. Mas galera, eu já construí quase toda a Arca de Noé, só que ela vai gastar muita, muita madeira porque são muitos animais e ela precisa ser muito grande. E eu usei toda a madeira que eu tinha e agora os meus baús eles estão vazios, olha só tem 5 madeiras. Com isso aqui não dá pra fazer nada. Então o meu primeiro objetivo é ir até a floresta e conseguir mais madeira pra completar essa arca. Eu tenho um machadinho de madeira e eu posso usar ele, eu tô pegando fogo em tudo. Vai Matheus, destrói tudo, destrói. Taca fogo em tudo. Quem é que tá fazendo isso? Eu preciso dessa madeira. Para de fazer isso com as árvores daqui, para, eu vou apagar esse fogo. Taca fogo em tudo. Eu tô ouvindo, eles estão por aqui. Tem alguém tacando fogo. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, eles estão falando que estão queimando, cadê eles? Ai, tacou fogo em mim, tacou fogo em mim. Ai, ai, eu tô pegando. Ai, Deus, tá queimando. Vocês dois, parem, parem, parem de fazer isso com a floresta. Não vamos parar nada, toma, toma fogo. Não, por que que vocês estão fazendo isso? Eu preciso dessa madeira pra construir a arca. Porque vai vir um tsunami daqui a vinte e três horas e cinquenta minutos e vai destruir tudo. Tsunami? Aqui nem tem mar aqui perto. Tem sim, o tsunami vai chegar até aqui. Eu vou construir uma arca pra salvar todos os animais. Sai, sai da madeira, Atos. Eu vou queimar ela. Queima tudo, Matheus, queima tudo. Não vai pegar nada, Atos. Galera, eu vou ter que ir pra longe daqui. Eu vou ter que ir pra outra floresta que eles não queimaram. A minha sorte é que tem muita floresta aqui. Eu consigo pegar com esse meu machado. E eu instalei um mod no servidor que me permite pegar as árvores assim, ó. De uma só vez. É muito mais rápido pegar a árvore assim. Vai, é só quebrar todas essas árvores aqui. Queima, queima tudo. Para, não, não. Estou queimando até a madeira que eu estou pegando. Eu vou ter que pegar uma espada, eu vou ter que pegar uma espada e atacar eles. Matheus, ninguém vai pegar madeira aqui, ó. Queima tudo. Queima tudo, queima essas madeiras. Queima a floresta inteira. Pode não ter madeira aqui, mas eu tenho a minha armadura. Olha só, eu vou pegar essa armadura de diamante. Tem até massa dourada. Eu vou usar essa armadura pra atacar eles. Eles não vão mais destruir floresta nenhuma. Como é que eu estou quase ficando sem vida? Eu só não ataquei eles, porque meus corações estavam muito baixos. Pronto, eu recuperei minha vida ali, tem os dois. Que isso? Eles tiraram todas as árvores que tem aqui. Nossa, tem uma última árvore. Eu vou pegar a última árvore, Aleminha. Ah, tu sai daqui. Não, eu vou pegar essa árvore. Eu vou pegar água. Agora eu estou equipado. Sai, vai embora, vai embora. Não, não, vocês não podem fazer isso com a árvore. Aqui eu vou quebrar. Os itens, os itens, pega eles. Ai, eu estou queimando, eu estou queimando. Pula na água. Ah, mas eu vou atacar vocês. Vem cá, vem cá. Vem cá que agora eu estou equipado, eu estou com armadura de diamante. Volta aqui, volta aqui. Põe, Matheus. Volta aqui. Eu estou correndo, eu moro de me queimar. Volta aqui. Quer saber? Na verdade, não volta não. Não voltem nunca mais. Se vocês voltarem, eu vou pegar vocês. Mas galera, não tem mais nenhuma árvore aqui. E agora, onde que eu vou conseguir madeira? Você viu? A gente queimou tudo, não sobrou nada. Mas eu encontrei um posto avançado dos Pillagers. Não tem nenhuma árvore em volta. Só que olha só quanta madeira eles têm aqui em volta. Eles têm vários estoques de madeira. Talvez eles tenham mais madeira lá dentro. Não, eu vou pegar tudo isso aqui pra mim. Vou pegar tudo isso aqui pra mim. Primeiro essa aqui que está aqui fora. Só que eu não consigo, eu não consigo fazer tudo quebrar de uma vez. Eu tenho que quebrar bloco por bloco. Tá, toma, toma, seus Pillagers, toma. Eles não querem deixar roubar a madeira deles, mas eu vou pegar toda a madeira deles pra mim. Será que eles têm mais madeira lá dentro? Talvez eles têm madeira aqui em cima. Vamos ver que geralmente aqui sempre tem um baú. Não tem nenhum Pillager aqui. Aqui tem um baú. Nossa, nossa, olha quantas madeiras eles têm aqui. É muita coisa, é mais do que eu ia pegar na floresta. Mas agora eu tenho que escapar daqui com toda essa madeira. E eu tenho que quebrar também essa base deles, mano. Toma, seu Pillager, para de atirar em mim se eu quebrar aqui. Não vai, não quebra tudo de uma vez, que nem a árvore quebra toda de uma vez. Eu vou ter que quebrar bloco por bloco aqui mesmo. Mas não tem problema. Vamos quebrar bloco por bloco então. Mas antes eu tenho que atacar esses Pillagers que param de me dar flechada. Toma, toma. E você também, esse aqui é o último, toma. Ai, ai, eu acho que eu não deveria ter matado o Pillager com a bandeira. Pronto, peguei todas as madeiras daqui e agora tá na hora de voltar e construir a Arca de Noé. Voltando, agora eu vou colocar toda a madeira de volta no meu estoque. Pra gente continuar construindo a arca, vai dar muitas tábuas, muitas tábuas mesmo. Porque isso aqui é tudo troncos. Isso aqui rende muito. Boa, agora a gente tem que transformar eles em madeira. Eu já vou pegar alguns aqui. Vamos começar colocando madeiras por aqui. Pera, o que é esse negócio de invasão? Eu tô perto da vila. Nossa, eu não tinha me dado conta, eu tô perto da vila. E eu matei um Pillager com a bandeira. E agora vai começar uma invasão. Não, eles vão atacar aqui perto da arca. Eu não posso deixar eles destruírem a minha arca. Isso aí, Pillagers. Vamos atacar esse iron golem. Vamos acabar com essa vila. Pera aí, os dois eles voltaram aqui com os Pillagers pra me atacar. É o Otus, é o Otus. É o Otus de novo, toma. Não, eles estão me dando flechada. Eu vou dar a volta aqui, eu vou dar a volta. Aqui, Otus. É assim? Então eu tenho uma espada mais forte que a sua. Eu tô full diamante, vem cá. Eu te protejo, Matheus, eu te protejo. Protejo o quê? Toma. Toma, ataque neles. Pillagers, ataquem. Os Pillagers vão me atacar. Vem cá, seu Pillager. Toma, Pillager, toma. Matheus, você viu aquela construção grandona ali de madeira? Será que é a arca que o Otus tava falando? O que você acha da gente queimar ela inteira? Ah, eu acho uma boa ideia. Estragar os planos do Otus é sempre o meu objetivo. Olha ali em cima, invasores restantes dois. Toma, seu Pillager. Ih, aqui tem outro, aqui tem outro. Matheus, o plano é o seguinte. Eu vou distrair o Otus enquanto você queima a arca inteira, tá bom? Não, tá bom, tá bom. Não deixa ele vir atrás de mim. E aí, Atos? Eu te achei. Eu vou pegar você. Vocês agora estão com os Pillagers. Vocês destruíram todas as árvores. Você não me acerta. Toma, não tô acertando nada nele. A Má quer saber? Eu vou na espada, eu vou na espada. Eu duvido que você me acertar até eu chegar aí. Ah, é isso aí, Pillagers. Acabei com tudo. Lá vou eu. Pode vir, Atos. Eu tenho flechas infinitas. Ah, é flecha infinita? Eu tenho uma espada infinita. Ela não é infinita não, mas ela vai te matar antes dela acabar. Vem cá, vem cá. Volta aqui, volta aqui. Ataque nele, ataque nele. A arca, a arca. A arca tá pegando fogo. Sai da minha frente, a arca. A arca. O que é que tá fazendo isso com ela? Matheus e você. Olha aí, Matheus. Toma. Me ajuda. Volta aqui, Matheus. Volta aqui, eu vou dar flechada nele. Matei. É hardcore. É hardcore, ele não vai aparecer de novo. E agora é você, Galaxy. Agora é você. Eu não. Vai sim, vai sim. Eu vou te atacar. Eu sou mais esperto que o Matheus. Eu vou te atacar, vem cá. Vem cá. Volta aqui, volta aqui. Ah, se eu te vencer, você não vai nascer de novo. É que nem o Matheus. Eu vou voltar, Atos. Eu vou voltar e você vai ver. Ah, não vai voltar nada. Se ele voltar, a gente dá espadada nele. Eu tô muito mais forte que ele. Mas galera, a minha arca tá cheia de pillagers e de fogo. Eu tenho que apagar esse fogo porque em menos de 24 horas o tsunami vai vir. Falta pouco tempo. Eu preciso terminar essa arca logo e colocar todos os animais na arca. Passou muito tempo e agora eu tô super forte. Eu contratei esse pillager aqui pra ele me ajudar a vingar o meu amigo Matheus. Você não me deu nada, só esse pão me dá armadura. Galera, passou metade do dia e eu praticamente já quase terminei a arca. Eu só preciso pensar o jeito dela flutuar porque por enquanto do jeito que ela tá, ela vai fumar na água. Eu preciso... Que barulho é esse? Que barulho é esse? Ah, tu sai dessa arca. Eu voltei. O Galaxy tá ali fora. Nossa, ele tá pegando fogo aqui dentro ainda. Atos, se você não vai sair, eu vou entrar. Eita, ele tá aqui dentro. Ele tá aqui dentro. Onde ele está? Nossa, ele tá com uma armadura muito forte de netherite. Agora eu não consigo enfrentar ele. As minhas chances de morrer são gigantes. Fiel escudeiro, vá procurar o Atos. Ah, sim, meu mestre. Mas galera, eu acho que ele agora não vai destruir a arca porque ele tá interessado em me atacar. Então eu vou pegar e eu vou sair daqui e eu vou atrás de um jeito de fazer essa coisa flutuar. Eu tô vendo o Nick. Eu tô vendo o Nick. Aí ele me viu. Ah, eu te encontrei. Nossa, ele tá vendo o meu Nick. Corre. Eu não vou descansar até te encontrar, Atos. E agora eu vou entrar nessa caverna. Eu vou entrar nessa caverna e eu espero despistar ele lá dentro. Ah, o Atos acha que vai me enganar? Espera. Eu estou cansado, mestre. Preciso descansar. Não há tempo pra descanso, Pilad. O Atos entrou nessa caverna aqui. Vamos procurar ele. Vamos. Galera, acho que funcionou. Eles vieram atrás de mim e não estão mais perto da arca. Pelo menos a arca não tem perigo. Só que eu tô escondido aqui na caverna. Pra onde eu vou? Ai, ai. Eu vou achá-lo, mestre. É por aqui. Vamos. Vamos, vamos. Nossa, quase que eles me viram. Nossa, os dois estão descendo ali. Eles estão indo lá pra baixo. Agora é minha chance. Eu vou lá pra fora e eles nem vão me ver. Piladier, olha em volta pra ver se você enxerga o nick do Atos. Ele deve estar aqui por perto. Eu olho em volta, mas só vejo pedra, mestre. Só que agora eu preciso descobrir um jeito de fazer essa arca flutuar. Como que eu vou descobrir isso? Porque assim, só a madeira não vai flutuar. Ela vai ficar parada ali e a água vai entrar nela e vai inundar tudo. E vai afundar e não vai ter adiantado de nada. Agora a arca tá como uma casa. Eu preciso encontrar algum bloco que boie na água. Só que não é tão fácil assim achar um bloco que boia na água. Porque a areia não boia na água. Cascalho também não boia na água. A terra também não boia na água. O que é aquilo? O que é aquilo? São villagers com barquinho? Peraí, mas isso ali é muito maior que um barco normal do Minecraft. Que barco é esse? Olha só, eles têm uma plataforma e tem um volante. Isso é perfeito. É exatamente isso que eu preciso. Pra fazer a minha arca boiar. Tem até o volante pra eu controlar pra tudo que é lado. Ô aldeões, eu quero levar esse barco. Eu quero comprar ele. Quanto que ele custa? 300 esmeraldas. 300 esmeraldas? Galera, eu não tenho nenhuma madeira direito. Como é que eu vou ter 300 esmeraldas? Eu já volto, village. Eu já volto. Eu preciso achar um jeito de conseguir 300 esmeraldas. Nossa, escudeiro. Olha o que a gente achou no final da caverna. Eu tô rico. Muita esmeralda. Ficaremos ricos. Estamos ricos. Escudeiro, começa a minerar agora. Eu preciso dessas esmeraldas. Tudo bem, tudo bem, meu senhor. Pera, mas eu tenho uma ideia. Eu não preciso pagar 300 esmeraldas pros villagers. É só falar que eu vou salvar o mundo com a minha arca. Ô, villager. Villager, eu não tenho as esmeraldas. E eu preciso desse barco pra salvar o mundo. Porque vai vir um tsunami que vai destruir tudo. Ah, que mentirada. Eles não acreditam? Por que ninguém acredita em mim? O tsunami tá vindo, é sério. Não, queremos 300 esmeraldas. Mas onde que eu vou conseguir 300 esmeraldas tão rápido? Eu preciso disso pra agora. Eu vou facilitar pra você, meu jovem. O quê? Como assim facilitar? Você vai me dar o barco? O que é isso? Não, não. O barco não. Mas toma esse mapa. Um mapa? Nossa, é um mapa com um X. Tá vendo o X ali? Acho que é o mapa do tesouro. Esse X tá nessa direção. Eu já volto. Eu vou trazer as 300 esmeraldas. Não deve ser tão difícil assim. Olha só, eu tô muito perto do X. Eu tô muito perto. O X tá aqui na frente. Ali. Encontrei. E agora eu vou usar essa picareta. E eu vou quebrando lá pra baixo. Será que esse mapa é o mapa de um tesouro de esmeraldas perdido? Nossa, Piladir. Você minerou tudo. Até que você não é tão inútil quanto eu pensei. Ah, sim. Eu coloquei todas aqui, meu mestre. Olha só. Tudo cheio de esmeraldas. Eu tô milionário. Mas você vai dividir comigo, certo? Claro, claro que eu vou. Agora me dá essas esmeraldas. Eu tô descendo, mas até agora eu não encontrei nada. Nem baú, nem nada. Ai, eu tô numa caverna. Pera, que barulho é esse? Tem alguém brigando ali na frente? Não, não. Essas são todas minhas. Eu vou pegar pra mim. Villager. Villager. Me dá essas esmeraldas. Não, não. Eu quero todas pra mim. Eu que me derei todas. Galera. E o Galaxi. Eu vou pegar elas à força. E o Piladir. Olha os dois ali. Eu acho que o Piladir pegou as esmeraldas do Galaxi. Então o Piladir tá cheio de esmeraldas. Eu vou embora. Volta aqui, Piladir, seu traidor. Galera, eu vou matar esse Piladir. Eu vou matar esse Piladir. Ele tá vindo pra cá. E agora eu vou matar ele. Olha, ele tá vermelho. Ele tá vermelho. Vem cá, Piladir. Vem cá, seu Piladir. Toma, toma. Ai, matei. Matei ele. Me escuderam. E eu consegui. Atos, você de novo. Você não vai me acertar, Galaxi. Só eu posso matar meu escuderam. Não vai me acertar. Eu vou colocar uns blocos aqui na frente e vou sumir. Eu vou sumir. Eu vou lá pra baixo da terra. O Galaxi não vai me encontrar. Só colocar uns blocos aqui em cima. Ele não vai me achar nunca. Agora eu vou descer. Atos, para de se esconder. Sai de trás desses blocos. Atos, eu vou te pegar. Cadê você? Ué, cadê o Atos? Nossa, quanta esmeralda. Olha só, dentro dessas shulkers, muita esmeralda. E eu consegui fugir do Galaxi. Mas ele tá doido. Ele tá doido pra me atacar e me matar por causa do Mateus. Mas não importa. Eu vou dar todas essas esmeraldas aqui pros villagers. Villagers, olha só. Pega essa shulker. Olha quantas esmeraldas tem. Ah, eu vou ficar pra mim. Isso sim. Nossa, quanta esmeralda. E agora? Você pode me dar o barquinho? Eu vou te dar muito mais do que isso. Olha só o que eu vou te dar. O quê? Pode pegar tudo isso aqui. Pega pra você. É a direção. Você faz quantos barcos você quiser. Olha só. E o floater? Olha só o floater. O floater é esse bloco que flutua. Nossa, galera. Eu posso colocar esse bloco lá na arca. E ela vai flutuar também na água. Nossa, e o sol já tá quase aparecendo. Isso quer dizer que falta pouco tempo. A qualquer momento o tsunami já vai estar aqui. Eu tenho que colocar esses animais dentro da arca. Mas eu acho que eu vou precisar trocar alguns blocos disso aqui por esses floaters. Vamos trocar o mais rápido possível. Pronto, troquei todo o barco por floater. Mas o bom é que agora é só colocar os animais dentro do barco. Eu vou precisar de dois de cada animal do Minecraft. Mas antes eu quero ver se isso aqui vai funcionar. Eu vou colocar o volante bem aqui na frente. Vamos clicar aqui em assemble. Viu certo? Olha só. Eu senti alguma coisa. Mexeu. Parece que o barco... Olha a escada. A escada. O barco tá flutuando. A escada não tá mais tocando no chão. Ah, então o Atos tá mesmo construindo essa arca. E eu ouvi ele dizer que é pra botar os animais dentro. E escuderam dois. A sua missão agora é me ajudar a matar todos esses mobs que estão aqui. Vamos lá. Vamos matá-los. Eu abri essa porta aqui pra trazer os animais pra dentro da arca. Eu só vou colocar uma água escorrendo lá pra baixo. E esse aqui vai ser meu elevador até lá. Agora é só pegar os animais. Ai, eu caí. Mas eu tô vivo. Vamos ver qual vai ser o primeiro animal. Não tem nenhum animal. O que tá acontecendo? Mas aqui na vila tem uns bichos. Tem o villager. O cavalo. Eu já volto pra pegar o cavalo. Vem aqui, escudeiro dois. Ali tem cavalo e também tem villager. Vamos matar todos os villager. Bom, eu botei um villager aqui na cela. Agora eu vou pegar mais um. E é sempre assim. Eu tenho que colocar dois. Dois mobs de cada na arca. Porque aí eles podem ter filhos. Ah, volta aqui, villager. Não adianta fugir. Nossa, eles estão matando todos os villagers da vila. Preciso levar mais um. Preciso levar mais um embora. Aqui, vem cá, villager. Vem cá, você vai ser o sobrevivente. Pera que ainda tem cavalo na vila. Nossa, eu preciso levar ele na corda. Aí vem cavalo, vem comigo, vem comigo. E o villager também. Só que eu fico lento. E você, parado aí. Eita, tem um villager. Tem um villager vindo atrás de mim. Ah, não. É agora. Você não vai levar. Vou levar sim. Vou levar sim. Toma. Matei. Matei ele. Nossa, fiquei com dois corações. Escudeiro 2? O que aconteceu? Ai, não. O Galux apareceu. Nossa, ele tá muito mais forte que a gente. Pera, eu preciso ficar escondidinho aqui atrás. Ele não pode nos achar. Fica quieto, cavalo. Fica quieto. Escudeiro 2, cadê você? Eu acho que ele não ouviu que eu matei o Escudeiro 2. Vamos sair de fininho dessa vila. Vamos sair de fininho. Vem, cavalo. Vem, 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 vem. Vem, cavalo. Você vai ficar nessa cela aqui. Vai pra lá. Boa. E o villager, eu vou botar naquela outra. Fica aí. E eu acho bom vocês dois terem um filho logo. Bom, eu já matei todo mundo que tinha que ir nessa vila. Mas cadê o Escudeiro 2? Será que aconteceu alguma coisa com ele? Ah, não importa. Ele era um inútil mesmo. Eu vou contratar outro mais forte. Achei ovelhinhas. Já posso levá-las lá pra dentro da minha arca. Escudeiro 3. Agora sim, alguém forte de verdade. Eu espero que você não seja um fracote igual os outros dois. Consegui, consegui. Coloquei todos os animais aqui dentro. Eu coloquei raposas, coloquei tartarugas, coloquei lhamas. E o melhor de tudo, eu fiz tudo isso sem o Galaxy MV. Tem galinhas, cabras e até orques. Só que tem um problema. Estão faltando as vacas. Eu não posso deixar essa arca sair sem as vacas. E o pior de tudo é que o Galaxy está me perseguindo por tudo que é lugar, tentando me matar. Ah, eu não encontrei o Atos em lugar nenhum. Mas eu também prendi as últimas duas vacas do mundo inteiro aqui no The Edge. Eu não estou achando vaca nenhuma. Não tem mais vaca nesse mundo. Parece até que alguém matou todas as vacas. Vaca, cadê as vacas? Apareceu uma mensagem do Galaxy. Eu estou com as duas últimas vacas no The Edge. Venha me enfrentar. Mas como que eu vou fazer para enfrentar ele? Ele tem uma armadura bem mais forte que a minha. Ah, mas não importa. Eu preciso pegar aquelas vacas. E eu não tenho muito tempo. Logo, logo o tsunami vai vir. E vai inundar todo mundo. E parece que alguém já passou por aqui. É, foi o Galaxy. Ele usou esse portal para ir para o End. Vamos lá também. Galaxy, cadê você? Lá está ele. Ele está lá bem no meio. O que é isso? Ele está atacando fogo. Ora, ora. Se não é o Atos de novo. Ah, eu vim te enfrentar. Eu vou te vencer. Eu não quero nem saber. Aqui. Toma, toma, toma. Que isso? Que isso? Não faz nem cócegas, Atos. Minha espada nem dá dano nele. Ai, ai. O machado dele dá muito dano. Eu não assustou quatro corações. Ele tem ainda esse Revenger. Que isso? Esse Revenger correndo atrás de mim. Revenger, Revenger. Calma, me escuta. Me escuta. Tem um tsunami vindo. Esse tsunami vai acabar com todo mundo. Vai todo mundo ficar embaixo da água. Até os seus parentes Revengers. Ai, você precisa me ajudar. Você precisa me ajudar. Ataca ele. Ataca ele. Descuteiro 3. Finaliza o ato. Eu vou salvar o mundo. Eu construí uma arca. Ataca ele. Ataca ele. Vai. Me ajuda. Me ajuda. Uou. Funcionou. Funcionou. Pô, agora a gente tem que ser rápido. A gente tem que ser rápido porque o tsunami está vindo. Vamos pegar aquelas vacas e vamos levar elas para a arca. Só quebrar tudo isso aqui. E tem uma cerca aqui ao redor. Eu vou quebrar essa cerca. Vamos lá, Revenger. Você também pode entrar na arca. Já tem dois Revengers lá. Pronto. Duas vacas estão aqui dentro. Conseguimos as vacas que faltavam. E, ô Revenger, olha só. Tem os seus parentes aqui em algum lugar. Aqui atrás. Você pode ficar com eles. Eu acho que ele está feliz. Ele deve estar me agradecendo. É o jeito dele de me agradecer. Mas agora o tsunami. O tsunami está chegando. Mas agora que os animais estão dentro. Cadê? Cadê essa água? Está ali o tsunami vindo. Nossa, olha o tamanho. Uma onda gigante. Uou. Ai, ai. Que isso? Que isso? Está tudo cheio de água ao redor. Está tudo cheio de água ao redor. E olha ali a água vindo cada vez mais para o meio. Eu acho que logo, logo vai inundar o meu navio. Mas a arca de Noé, ela precisa aguentar. Ela precisa subir. Que isso? A água aqui embaixo. A água aqui embaixo está subindo. O barco está pulando. O barco está pulando. Ele está flutuando mesmo. Eu espero que os animais lá dentro aguentem. Olha, ele está subindo mais. Está subindo mais ainda. E os animais ali dentro estão aguentando. Eu acho que vão todos sobreviver. Vão todos sobreviver esse dilúvio. Olha, está subindo cada vez mais a água. A água não para de subir. E o nosso barco está aguentando. Ele flutuou. Ele não afunda. Está subindo muito rápido a água. E o barco aguenta. E galera, toda essa água vai dominar todo mundo. E só a gente vai sobreviver. A gente e todos os animais que estão aqui. Deu certo. Olha só todos os animais que ficaram aqui. Eu tenho o Revenger lá atrás. Tem as lhamas, as tartarugas. Todo mundo sobreviveu. E essa foi a arca de Noé no Minecraft. Deixa o like e se inscrevam. Fui.